O Póqueralho Tuning Club festejou o seu segundo aniversário no dia 17 de junho com uma concentração de tuning. Bruno contou-nos como nasceu este clube e como foi a escolha do seu nome. Todos gostámos de carros, como é óbvio, se não gostássemos não estávamos aqui. E isto foi entre um grupo de amigos, na altura que éramos bastemais, criámos o logotipo de uma imagem de um joker, que é diferente da atual, e na qual decidimos dar este nome porque gostávamos de mandar-te para o caralho mesmo. E a partir daí deu-se este nome ao grupo. E o gosto pelo tuning é algo que muitos admitem, que já vem de pequenino. Assim, eu quando saí da barriga da minha mãe já vinha com os fones a bater a base, e já anda aqui há uns anitos. A paixão de Márcio é tão grande que até já o levou à troca de carro, e ele nem quis contar ao Terras de Gaia quanto gastou, para não chocar os telespectadores. Este já veio o meu segundo carro. O primeiro carro era um carro ligeiro, não chegava, eu tive que comprar um carro comercial só para esta vida. Mas desengane-se quem pensa que o tuning é só para homens. É diferente, sinceramente. Acho que o facto de nós chegarmos com os carros nós a conduzir, eles ficam a olhar para nós porque não estão à espera que seja uma mulher com o carro modificado. O presidente do clube ainda nos falou do sonho. O cenário perfeito era uma pista drift ao lado e muito fumo no ar. O encontro premiou ainda alguns carros pelo seu motor, interior, estético e entre muitas outras categorias. Mas os participantes elegem outro, como o prémio principal. O prémio é o convívio, não quero mais nada. Muito sinceramente não estou aqui pelo prémio, é mais pelo convívio. Mas se alguma coisa vier entre o top 10, já está melhor. E algo que ninguém esquece é a forma negativa como o tuning ainda é visto, pela população em geral. É assim, visto que o meu carro modificado não tem muita atenção mais à base de decisão, não sinto muito isso. Mas conheço pessoas que sim, mas que não seja que aquele receio de sair à rua por ser mandado parar, é complicado. O que é que acha que é preciso mudar para o tuning ser mais bem aceito e mais bem visto? Sinceramente acho que tem que começar pelo nosso governo, porque não é nada que a gente esteja a fazer mal. Nós modificámos os carros, é claro que se calhar em certas coisas não estamos a seguir as leis, mas não andámos a roubar. Convívio e diversão foram as palavras de ordem neste dia onde o sol sorriu e o espaço quase foi pequeno demais para tanta gente. Obrigado. Obrigado.